Música São 132 anos de história. Cartão postal e uma das igrejas mais famosas da cidade. É a paróquia de São Sebastião, que recebe fiéis desde 1888. Rachaduras e imperfeições nas pinturas já dão as caras por aqui. E a paróquia vai fazer uma reforma para deixar a igreja novinha. A obra foi orçada em 1 milhão e 200 mil reais, um valor alto. E para ajudar nesses custos, eles estão fazendo uma rifa. E o prêmio vai ser essa relíquia. O Fusquinha é de 1961, mas parece novo. A rifa custa apenas 25 reais e a Nicole já comprou a dela. A gente está na expectativa. Ajudar, mas também se ganhar vai ser um presentão, né? Com certeza. É claro que a gente compra já com esse interesse, né? Mas mesmo se a gente não ganhar, nada melhor do que ajudar a igreja, né? Ajudar a nossa igreja a ser reformada é uma coisa assim de coração mesmo. É algo que não tem preço. O prêmio, o Fusquinha, foi uma doação que a igreja recebeu. Iniciamos esta campanha com a doação de um Fusca. Nós ganhamos um Fusca que conjuga essa realidade, o carro antigo com o prédio também, que tem toda a sua história, o século XIX. E esse casamento, essa conjugação desses dois elementos pode nos ajudar a levar em frente, a alavancar esta campanha de restauro da igreja de São Sebastião. Fique atento aos pontos de venda da rifa. Você pode adquirir na Secretaria Paroquial. Tem vários pontos de venda também. Nós estamos colocando nas paróquias aqui do Centro Histórico, nas livrarias católicas. O sorteio será no dia 31 de outubro e é esperado que as obras da igreja comecem no mês de novembro. Legenda Adriana Zanotto